O ex-presidente Lula é réu em outras seis ações penais. Só em Curitiba, também nas mãos do juiz federal Sérgio Moro, são mais dois processos relacionados à Lava Jato. Em um deles, Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido propina destinada à compra de um terreno para uma nova sede do Instituto Lula e de um imóvel vizinho ao apartamento onde mora em São Bernardo do Campo. Na outra ação, o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de corrupção e lavagem de dinheiro nas obras do sítio em Atibaia. As empreiteiras Odebrecht, OAS e Chaim teriam gasto mais de um milhão em reformas na propriedade em troca de contratos com a Petrobras. Outros quatro processos contra o ex-presidente correm na Justiça Federal de Brasília. A ação que está em estágio mais avançado é a que Lula é acusado de obstrução de justiça no caso da suposta compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A denúncia foi baseada em informações da delação premiada do ex-senador e ex-petista Delcídio do Amaral. Mas nas alegações finais do processo, o próprio Ministério Público Federal recuou e pediu a absolvição de Lula. Com base em depoimentos de testemunhas e novas provas, os procuradores concluíram que Delcídio mentiu sobre alguns fatos que levaram à abertura de ação e, por isso, também pediram a perda de benefícios obtidos pelo ex-senador. Na Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato, o petista responde por corrupção passiva, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o Ministério Público Federal, Lula obteve da Odebrecht vantagens indevidas. Uma parte por meio do pagamento de palestras que não teria realizado e outra por meio da contratação da empresa de Taiguara Rodrigues, sobrinho da primeira mulher do ex-presidente, que não teria executado serviços. Em troca, o petista teria atuado para facilitar a liberação de verba do BNDES em obras da Odebrecht em Angola, na África. Na Operação Zelotes, o ex-presidente e o filho caçula Luiz Cláudio Lula da Silva são acusados de integrar um esquema de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa, depois de o petista deixar o governo. Eles respondem supostamente por terem interferido nas negociações que levaram à compra pelo governo brasileiro de caças suecos, além de atuarem na renovação de uma medida provisória que prorrogou os benefícios fiscais concedidos a montadoras de automóveis em 2013. Em outro processo, também no âmbito das Elotes, Lula foi denunciado por corrupção passiva sob acusação de aceitar promessa para receber recursos ilegais em 2009, quando ainda ocupava a presidência. Segundo a Procuradoria, Lula e o então chefe de gabinete dele, o ex-ministro Gilberto Carvalho, aceitaram a promessa de propina de 6 milhões de reais para favorecer as montadoras MMC e Caoa na edição da medida provisória 471 de 2009.